Garela, Garela Hoje eu vou gravar um vídeo de Fifare Pera aí, que eu não lembro o que tá Garela Pera aí gente, que eu não sei falar direito Já faz dois tempos que eu não faço vídeo Ela não esquece Tá Garela Tá gente, vou falar gente Não sei falar Garela Garela, ah sei lá Vou falar gente mesmo Tá gente, então vamos lá Garela Party Garela 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 E E ninguém está escondendo Eu vi, eu vi Eu vi Música Eu acho Eu não sei Então vamo lá, né Vou gravar um guiaduras Então, bora lá Vamos lá na galarela Gente, eu sempre esqueço Gente, vamos lá Eita Ai, ai, como é que é? Você não mexa comigo, rapaz Você não mexa comigo Você não mexa comigo Gente, não sei jogar com essa arma Esse que é ruim Eu não sei jogar com essa arma Tá, gente? Eu vou tentar, né? Espanhol Vamos lá, bandolito Aqui Ai, gente, com três de vida Mais um tiro babau Três, três, três de vida Três Três natural Peraí, deixa eu ver se tem arma que eu sou bom Qual é aquela lá, mano? Mas isso aqui não tem Ai, mano Não deu Agora ele escolheu o cara Eu não sei Tá, vamos lá Tá, gente Cadê o cara? Tô com medo dele Me pegar Ai, galera Ai, galera Gente 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 Quase nada Ai, gente Ai, gente Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meio sério Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Consegui matar ele, né? Pelo menos Eu não sei o que vem ainda por aí, né? Ou ganho Ou perco Sempre perco Parece que eu só caio com o rato Ah, ó Realmente ele morre Me brilhando na cabecinha Vou ver por aqui Assim Cadê o cara, mano? Olha Ar Municipio Ah 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 e aí galera ele morreu por gás nossa que burrice galera que burrice gente gente eu sempre esqueço que não é galera sei lá mano como eu sei aí que eu falo direitinho aí como eu lembro eu falo errado eu acho que pega uma metralhadora a música pega uma metralhadora a gente vai fazer mais um ponto e eu ganho mais mais um mais um bora lá por aqui né ai gente eu sabia que ela perdeu ai eu tava coisando aqui tá gente ai não deu vamos lá né gente vamos lá mas vamos conseguir porque só falta um pump depois vai ficar 4x4 consegui ai galera consegui gente do céu esquece que não é garela garela não é então tá mesmo gente agora mais uma partida agora de 2 de 2 de 2 pessoas ai gente deixa o like se inscreve no canal e ativa o sininho ó 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 gente 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 que isso gente tá acontecendo tá bora lá Tá, vamos lá, né, gente? Ah, gente, essa zoada aí eu atendo bafo, tá? Que nem o jeito do Reinaldinho. Eu bato bafo, eu tenho cota. Tá, vamos lá. E aí, gente, o cara não deixou nem o Reinaldinho. O cara matou os dois, gente. Pra que é isso, gente? Pra que é isso? Pra que é isso? Mas que crueldado. Que cruel. Ó, eu dei uma granadinha aqui já. Parece que ficaram espertos. Gente, já vai jogar ela. Gente, eu ainda sou criança, não sei não falar. Gente, ele tá vindo por aqui. Sai do meio, menina. Vai, gente. Vai, gente. Gente, eu vou morrer. Eu não sabia que eu ia morrer. Gente do céu. Calma aí, bora lá, né? Ela, 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 ela. Hum, que delícia. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Passei. Passei. Oi. Sabia que eu ia morrer, né? Sabia. Sabia. Não sabia que eu ia morrer? Gente. Mas vai perder essa partida, eu sei. Tá, não precisa acreditar, né? Eu não sei. Ó. Ó, vai vir por aqui. Tá ligado? Vou aqui embaixo. Pego aqui. Eu venho aqui. Pego aqui. Puxo a outra. Ganho. Vamos perder. Vamos mesmo. Vamos. Vai, sai. 2x2? Pera. 2x2? What? Não era 1x2? Não tô lembrado não disso. O Shint. Ah, foi. Na parte comunica, ela. Ter os dois contra eu. Ah, não. Mentira. O cara tá com corrigida. Gente do céu. Gente, gente. Que mentira. Mentirosa. Vou ficar aqui de águia, de águia, de águia, de águia. De águia, de águia. De águia, de águia. Acabou um pum. O cara, né? Meu amigo. Tá, gente. Bora lá. Porque eu tinha esquecido que eu tava gravando. Esse vídeo tá bem longo, mas... Bora lá, né? Vai gravando ultramente? Ou só as outras boas? Gente, isso é um caminhão, tá? Um caminhão, não é nada não. Não se preocupe. É só um caminhão aqui, eu não sei lá. Pera aí, gente. Vou dar uma olhada aqui. Ah, é só um caminhãozinho. Só um caminhãozinho, tá? De boa, de leve. Vamos pra... Por aqui. Batei. Descobre. Aí, gente. Ganhamos. Eu acho que eu vou terminar por aqui, tá? Gente, esse foi o vídeo. Falou. Um beijo. Um abraço. E... Tchau.